Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando Nano Factory, exatamente onde hoje vamos dar continuidade o que a gente começou no último vídeo, que foi Power. Vamos mexer aqui com Power, como eu prometi no último vídeo. Eu vou fazer um reator nuclear do Power totalmente diplomatizado e tentar tirar o máximo de Power dele, entendeu? A ideia é essa, vai ser o reator mais forte de todos, que é o reator de nitro. Eu deixei rodando aqui por um tempo as essências, eu tô com 113 nitro essence, mas pra fazer tudo, deixar rodando, automático, tem algumas coisas a mais que a gente tem que fazer. Então antes de qualquer coisa, já vai deixando o like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pra automação, que hoje é dia de automação de novo. Talvez não tão complexa quanto a última automação, que foi esse negócio aqui do Power. Inclusive, já temos aqui algumas rods de nitro, que elas são, ó, lindas pra fazer os negócios. Vamos só dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Fazer aqui, ó, Power. Fazer uma dessa aqui, ó, Spirit Crystal. Fazer uma. Olha a velocidade que faz agora. Olha, ó. É até rosa o negócio. Esse cara aqui... Foi rápido. Tem cara que nem tá conectado no rolê. Provavelmente eu fiz caca. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá conectado no outro. Uma burro aqui, ó. Caraca, o negócio é muito rápido, velho. Agora sim. Tá começando a chegar no nível que eu quero das coisas. Mas vamos ao que interessa, né? Hoje é dia de reator. E reator, como que a gente faz o reator do Power? Basicamente, a gente vai ter 4 vezes 9, acho que são 36 blocos desse reator aqui. Inclusive, eu tava fazendo com conta errada. Mas a gente vai precisar de 36 blocos desse aqui, de qualquer um deles. Ah, mas não faz. Como é que você sabe disso? Como é que funciona? Se você tiver na dúvida, meu conselho sempre é, faz o manualzinho. No manualzinho ele sempre explica as coisas dos mods. O único problema no manualzinho é que normalmente é em inglês. Então, se você não souber em inglês, fica um pouco mais complicado. Mas aqui a gente tem os geradores e tal, de todas as coisas do Power. Inclusive, aqui a gente tem o reator. Ele vai falar que o reator, ele é uma estrutura multi-bloco. Que ela precisa de 36 reator bloco. Eu tava fazendo com 32, mas não tem problema. E ele fala que você tem que posicionar, tipo, 3 por 4 blocos e com o resto dos blocos na sua mão. E o reator vai fazer o resto. Ou seja, o Power vai montar sozinho. Muito bom. A gente, então, vai precisar de 36 desse cara aqui. Vamos dar uma olhada se a gente tem. O que tá faltando, na verdade, é só uranite. Uranite, ele é o urânio do Power. Como que a gente acha? A gente acha que eu tenho bastante. A gente tem 3 tipos de uranite. A gente consegue transformar um no outro, se eu não me engano. Deixa eu confirmar que é. A gente consegue transformar esse no denso. E esse aqui também no denso, tá vendo? E esse aqui transforma no outro. Beleza, tanto faz. Qual que é a diferença? Quanto mais fundo você acha isso aqui, mais denso ele é. E qual que é a diferença na prática isso? Esse cara aqui, se a gente coloca, principalmente numa Blast Furnace, a gente vai conseguir 4 uranites. Enquanto o primeiro lá consegue um, o outro consegue dois. Essa é a grande vantagem. No fundo, no fundo é na mesma. Só que tem que se lembrar, porque tem que ser numa Blast Furnace. Mas aqui funciona na fornalha também, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu só confirmar uma coisa. É, agora ele funciona na fornalha também. Não é só na... Antes só funcionava isso na Blast Furnace. Na fornalha normal, acho que ele não multiplicava. De qualquer forma, acho que vale a mais a pena a gente fazer uma Blast Furnace só pra gente processar esses negócios. Eu vou deixar um processamento meio que automático. Ou seja, tudo que entra no sistema ele vai processar. E a gente vai dar prioridade sempre pro denso, que é mais fácil. Outra coisa, outra estratégia que a gente pode fazer é justamente começar a transformar tudo em denso. Aí transformar só de uma vez fica mais rápido, porque são menos processos pra fazer. Talvez seja até um caminho, mas aí eu vou usar mais o sistema. De qualquer forma, eu preciso de uma Blast Furnace. Pra fazer a Blast Furnace, eu vou usar aqui o mod do Iron Furnace. Aproveitar que ele tem um upgrade aqui de Blast, que eu acredito que eu tenho ele aqui. Não, eu não tenho. Mas a gente pode fazer ele com muita facilidade. A gente faz aqui, pá pá pá, faz a Blast Furnace aqui, faz o upgrade de Blast. Aí a gente começa do zero com uma fornalhazinha normal. Vou fazer uma Iron Furnace primeiro e assim vai. Vamos pra Gold. Até eu chegar, eu vou fazer ela até de Netherite, tá ligado? Porque é material que a gente tem de boas. Muito bom! A gente faz ela de Netherite aqui. Outra coisa que a gente precisa pra deixar isso aqui elétrico, eu preciso desse cara aqui, desse upgrade aqui. Só pegar um comparator. A gente coloca o comparator aqui no meio. Eu tenho que linkar esse cara com o nosso negócio de energia, que eu deixei ele aqui embaixo. Tá ficando uma bagunça aqui embaixo, na verdade. A gente vem aqui e linka ele aqui também, sem problema. Ah, mas já tem um! Não tem problema! Não dá pra pôr dois. Tem erro não. Outra coisa que a gente vai precisar é de um exporter, pra gente exportar os itens do sistema. Um Capacity Card. Então, Capacity Card, pelo menos um deles, já que a gente vai colocar três itens no sistema. E eu vou ter que lançar a saída dessa fornalha ou pra um desse ou pra outra coisa. Eu, sinceramente, não sei onde que eu vou colocar essa fornalha ainda. A gente tá com pouco espaço na base e eu tô pensando, sinceramente, em esconder ela aqui embaixo. Porque não é um negócio que eu vou precisar ficar mexendo o tempo todo. E aqui embaixo eu tenho, tipo, esse lugar aqui que tem coisa à vontade, basicamente. E sabe o que eu posso fazer? Eu posso tirar a saída dessa fornalha e jogar nesse baú aqui que vai pro meu sistema direto. E acaba ficando mais fácil. Então vamos nessa, vamos nessa estratégia aqui mesmo. Vou colocar a fornalha aqui. Eu não preciso de muita preocupação com beleza, já que a gente tá embaixo da terra. A gente vai colocar o upgrade de Blast Furnace nele. Que da hora, muda até a fornalha, mano. Olha que louco, que bonitinho. E aqui em cima a gente vai jogar nosso exporter pra entrar as coisas aqui. Não preciso me preocupar com combustível, já que isso aqui, com esse upgrade, ela fica elétrica. E a gente vai colocar os itens saindo dela justamente pra cá. Com o que no faco você vai colocar? Eu vou usar o cabo de itens do mecanismo mesmo. Acho que pode ser isso. Acho que é mais fácil. Eu tenho aqui, ó, oito advanced cable do mecanismo aqui. Vou usar eles mesmo. A gente vai colocar a saída aqui de baixo. Tem que ver se sai de trás. Sai de trás. Melhor ainda. Então a gente faz aqui. Pega o configurator aqui. Tuk, tuk. Só saída. E vamos testar alguma coisa aqui pra ver se funciona. Só tirar o upgrade de Fornalha aqui rapidinho. Deixa eu jogar uma com a bolsa ali mesmo. Tá. Ele não tá saindo por trás, porque eu acredito que a saída seja... Ah, lembrei. Isso é bom. Agora o Iron Furnace... Eu atualizei o modpack. O Iron Furnace tem essa coisa de saída aqui. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque eu posso colocar a bundinha dele como saída. Aí vai sair pela traseira. Entrada em cima. Aqui nada, nada, nada. E a saída atrás e a entrada por cima. Ó. Belezinha. Show de bola. Ou seja, se eu quiser colocar tudo isso aqui, ele vai sair normalmente e vai sair aqui por trás pelo cabinho. Beleza. Vamos voltar com o upgrade aqui. E agora a gente conecta o importer pelo cabo e seta aqui os uranites. Então a gente pega um cable, as uranites. Uma dessa, uma dessa e uma grandona. E a gente coloca também... Que é isso? Não é mais nada não. É só isso mesmo. Coloca aqui. Pá, pá, pá. A gente insere aqui essa uranite. S e S. Eu acredito que ele vai inserir primeiro a grande. Isso aqui vai ser bem rápido. Bem tranquilo. E ele vai ficar processando sempre que entrar a uranite no sistema. Ele vai processar isso dentro de o uranite. Raw uranite pra uranite. Basicamente. E a gente esconde isso aqui pra não ficar horroroso. Agora sim. Agora a gente já tem o suficiente pra fazer as coisas do pau. Porque, cara, é muito rápido. A grande vantagem da Iron Furnace é que é muito rápido as coisas. Então, a gente vem aqui e mete 36 aqui pra fazer. E temos aqui todos os materiais que a gente manda fazer isso aqui. Tá carfitando, né? Muito demorado. Por causa que é só craft. Mesmo porque esse Nitro Crystal, depois que a gente tem a sementinha do Mythical Agriculture, ele é muito fácil. Vamos lá montar esse reator. Lembrando que esse é o reator nível mais top. Eu não sei quanto que gera energia. Ele tá falando aqui, ó. Ele gera 7.1 mil FE por tic. Ele tem um extraction máximo de 800k FE por tic. E ele não vai fazer muita diferença, porque a gente vai extrair na taxa de produção dele. E ele tem um máximo de bateria interna de 80 mega FE por tic. Ou seja, a bateria interna dele é bem grande. E ele gera 7.1 FE por tic. 7.1 mil FE por tic. Ele é o dobro desse reator aqui. Eu achei que era mais forte, sinceramente. Mas é bom, porque é uma tecnologia que eu quero explorar. Ele é um reator relativamente fácil de fazer nas suas versões mais básicas, assim. E a gente tem aqui, ó. Tipo assim, esse aqui gera 5. O Blazing já gera 1.6. Ele não é um negócio muito OP, na verdade. Ele é bem tranquilo. E olha aqui. Ah, a gente tem aqui, ó. Tá vendo que ele já tem um negócio pra nós? Então é só a gente vir aqui. E ele monta automático, velho. Ah, beleza esse negócio, né, cara? É tecnologia. Tecnologia. Fazendo as coisas automáticas pra nós. Que esse negócio de multibloco, você montar um multibloco? Porque deixa aí. O negócio monta pra você. E olha aí. Ele é bonitaço, velho. É bonito pra caraca. Mudou da versão 1.15 que eu tava jogando pra essa. Ficou mais bonito ainda. A gente tem umas interfaces aqui bem interessantes. A gente pode colocar tanto entrada, como saída, como controle, como tudo. Então a gente vai precisar daqui. Pegar nosso manual de novo e dar uma olhada. Mas basicamente ele usa o quê? Ele vai precisar de carvão. É uma das entradas que a gente precisa. A gente precisa de redstone. E a gente precisa de neve. Ou gelo, se eu não me engano, pra isso também. Além de água. Ou seja, precisa de um monte de coisa. Tá ligado? E a gente pode controlar esse cara por redstone também. Além de precisar da uranite, que é justamente o combustível pra isso. Quanto mais disso aqui eu usar, colocar carvão. Ele, na verdade, ele não precisa. Mas se você colocar carvão, ele gera mais. Se você colocar a redstone, ele gera mais. Se você colocar o gelo ou a neve, ele gera mais ainda. Então vale bem a pena. O grande problema maior é a neve. Porque eu não produzo neve. Eu acho que gelo funciona. Se gelo funcionar, eu tenho uma vantagem aqui. Então deixa eu ver. Ice, porque eu produzo gelo. Uh, o gelo funciona. Então a gente tem uma vantagem aqui. Eu tenho como produzir gelo normalmente. Outra coisa, eu preciso entrar com água. E a gente precisa entrar com as outras coisas. Por onde você vai entrar com tudo? Não faz? Como é que você vai fazer? Vou tentar entrar por baixo, pro negócio ficar bonito. Beleza. Mas como eu tava dizendo, eu vou tentar entrar por baixo. Usando o sistema. Pra gente fazer um negócio bonito. Eu acredito que só um seja o suficiente. Outra coisa que eu quero. Eu quero controlar isso aqui por redstone. Então, ele só vai ligar se a redstone tiver um. E eu vou usar o que? Sabe aquele meu controle da bateria que eu uso pra ligar o outro reator? Eu acho que eu vou usar ele aqui também. Mas vamos por partes aqui. Primeiro de tudo, vamos pegar um exporter aqui de novo. Eu quero ficar mais um exporter. Ver mais um capacite card. Ver se eu consigo fazer. Ah, deu. Eu vou precisar fazer um desse, que eu não tenho processador. Então já vamos lá fazer uns 10 desse aqui já. A gente vai, com o capacificar, com o exporter do sistema, eu vou entrar com as coisas aqui. A gente vai entrar com gelo. O gelo eu não tenho certeza ainda. Talvez eu coloque uma máquina dele de cara. Mas a gente vai entrar com redstone, uranite e carvão. Vou tentar inserir isso aqui por baixo. Eu não sei se tem algum lugar específico. Mas eu vou tentar aqui, especificamente. Puxar cabinho. Vamos confirmar se isso funciona. Deixa eu pegar carvão. Vamos inserir carvão inicialmente aqui. Ótimo. Então ele funciona com carvão. Então ele vai funcionar também com redstone. Eu vou usar o gelo daqui mesmo. Gelo e uranite. Então a gente consegue colocar tudo isso automático. Priorizando sempre a uranite. Mas acho que não vai ter muito problema não. Então a gente vai inserindo cada um ali. Só uma coisa. O gelo tá sendo produzido. Eu já mostrei isso, mas eu fiz em live, na verdade. É uma maquinazinha do... 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 Engineers the Core. Ela funciona basicamente se você entra com água nela. Ela... Produz gelo. E um sinal de redstone se desliga. Então agora... Eu comecei a pôr ela pra produzir de novo. E daqui vai começar a sair gelo. E tá indo direto no sistema. E já que a gente já tem essa máquina. Não tô usando gelo pra nada. Deixa ela aí produzindo. Vai dar conta? Não sei. A gente vai ter que descobrir conforme esse reator for rodando. Talvez não dê conta. Eu vou ter que pensar nisso aí. Outra coisa que a gente precisa é água. Então... Eu vou precisar fazer pelo menos aqui um sink de novo. Será que eu tenho algum sink no sistema? Tem um sink no sistema. Então eu não preciso me preocupar com isso. Vou colocar o sink aqui. Pro sink especificamente eu vou usar um ultimate cable. Ou um mechanical cable aqui. Do nosso amigo mecanismo que a gente usou aquele dia pra... Opa, eu posso até subir. Lembra que a gente usou isso pra fazer a singularidade? Então... Vamos usar agora de novo aqui. Precisa desse cabo? Não. Não precisa. Não precisa. Pode usar um cabinho menor do mecanismo mesmo. Aí fica a critério de vocês. Mas eu vou usar esse aqui porque tá... Tá craftado já. Beleza. Tá aqui. Bonitinho. E ele só vai funcionar agora com o redstone. Outra coisa que eu preciso é justamente jogar essa energia pra algum lugar. Pra onde que eu vou jogar especificamente? Na verdade, agora é a hora que eu vou começar a dividir meu sistema wireless de energia. Atualmente eu tô usando um só ponto. Que é o flux plug aqui. O roxinho. Que eu chamo aqui de Nofaxo Network. Eu normalmente uso duas redes. Eu uso uma rede de geração e uma rede de consumo, digamos assim. E eu faço uma bateria central que todos os geradores mandam pra essa bateria. Eu normalmente coloco um controle na bateria pra ligar e desligar os reatores que desligam. Porque tem reator tipo... O reator do mecanismo, aquele boladão. Não vale a pena. Tá ligado? Desligar ele. Então eu não uso. Eu deixo ele lá. E... Mas eu vou criar essa rede. Pra isso eu preciso de mais um desse. Mais um plug. Mais um de cada. Então a gente vai lá no flux network aqui. Já devo ter algumas coisas automatizadas. Procuro aqui flux network. Eu preciso fazer pelo menos um desse. Então eu tenho que fazer mais alguns carinhas aqui. Pra isso eu vou ter que ir lá fazer flux dash. Que delícia! É engraçado. Faz tempo que eu não venho aqui, cara. Então... Aqui é aquela minha primeira mina que eu fiz. Eu vim aqui pelo caminho normal. É engraçado que no começo da série a gente sempre vem aqui. Mas depois que a gente começa a evoluir. Meio que tanto faz. Porque a gente consegue acessar as coisas de uma maneira mais fácil. Mas depois de algum tempo eu tô voltando aqui. E é aqui mesmo que a gente vai fazer esse negócio. Eu já coloquei errado. Já fiz caca, na verdade. Tem que ser um pra baixo isso aqui. Bom que minha picareta é rápida, né, velho? A gente joga aqui os packzinhos disso aqui. Vou clicar com a mão vazia. Aê! Fizemos aqui quatro packs. E a minha obsidian virou uma campostona. Não tem problema. Só pra vocês lembrarem aqui o rolê nostálgico aqui. Mas essa aqui é a minha primeira mina, galera. Mó rolezinho bonito aqui. Era mó difícil entrar e sair. Agora eu tô mó rápido. Tá até enroscando de tão rápido que é. Mas essa foi a primeira mina que a gente fez. Eu normalmente uso... Principalmente quando eu acho caverna, assim. Pra quem não conhece minhas séries e começou a assistir, tipo, a Nono Factory, a Nono Factory 2. No meio da série, eu... Sempre que tem caverna, eu uso as próprias cavernas mesmo. Eu tenho bastante facilidade de me localizar nos lugares. Então, meio que eu não faço uma mina especificamente. Eu uso a caverna pronta já. Temos aqui esses caras. Vão me facilitar a vida por um tempo. Por isso aqui é um negócio até interessante que dá pra automatizar. Eu acho que eu não cheguei a automatizar isso. Porque a gente faz um monte e fica lá, tá ligado? Mas talvez seja alguma coisa interessante automatizar. Eu confesso que de começo, assim, pensando, eu não sei como fazer, não. Mas nem dá um jeito. Beleza, acho que a gente já tem pra fazer o suficiente. Com isso aqui, eu vou criar uma segunda rede. Que vai ser por aqui. Essa vai chamar NFX Generator. Ah, eu já vi isso em outra série. Exatamente. Não é um negócio incomum de eu fazer, tá? Eu sempre faço isso. Deixa eu selecionar ela aqui. Criamos a NFX Generator. Isso aqui, o controlador, você precisa quando você tem mais de um flux plug e um point. Se eu não me engano, se você tiver só um plug e só um point, você pode criar uma rede de dois pontos. Você não precisa do controlador. Passou disso, você precisa do controlador. Eu sempre já crio o controlador porque eu vou precisar de mais. E no caso, a gente vai colocar o que aqui? Nesse lugar aqui. Tá difícil, velho, porque tá tudo ocupado aqui. Eu acho até que por trás disso tá passando outra coisa aqui, mano. Atrás da minha bateria, aqui tem alguma coisa. Ah, esse bloco eu não posso arrancar, mano. Mas que coisa, velho. Pra onde que eu vou arrancar? Já sei, já sei. Eu vou arrancar esse cabo e vou colocar um point já nisso aqui. E a gente resolve entrar por baixo o negócio. De qualquer forma, a gente vai ter que fazer um plug e um... Na verdade, eu vou ter que fazer dois... Um plug já tá aqui. Eu vou ter que fazer mais um plug e mais um point. Eu não tenho plug automatizado? Eu não tenho plug automatizado. Vamos automatizar o plug. Pronto, a gente automatiza o plug aqui, bonitinho. E agora sim. Então a gente vai fazer um plug, mais um plug e mais um point. Isso pro generator, tá? E como essa aqui é a minha bateria central ainda... Vou trocar esse cabo aqui por um plug. Esse plug aqui, ele vai ser no Fox Generator... Não, desculpa. Esse vai ser um point. Eu sempre confundo plug com point, galera. Esse aqui vai ser no Fox Generator. Vai ser a entrada principal. Essa ainda é a minha bateria central, então não muda nada. E eu vou tirar esse cabo daqui todo. E a gente vai jogar no lugar desse cara aqui, aí sim, um plug. Esse aqui é um dos meus geradores, então. E o outro gerador vai ser qual? O do próprio Power, quando ele estiver ligado. A gente coloca aqui no Fox Generator. Deixa ele bonitinho, que nem dá pra ver. Deixa o peitinho ali. Belezinha, isso aqui tá tudo funcionando. A única coisa que tá faltando seria o sinal de redstone. Mas eu vou usar o próprio sinal daqui. Já que a gente já tem sinal, que a gente já tá controlando essa bateria, e minha bateria central ainda é essa, e eu quero que mantenha ela nessa... Quando tá abaixo de 10%, ele liga. Chegou acima, ele desliga. E a gente já tem todo esse controle pronto. Vou aproveitar ele. Vou abrir um buraco aqui. E nesse ponto aqui, a gente vai fazer um redstone wireless. Então, procura aqui a Reftools. Eu mando fazer um desse. A gente vai ter mais um jogo de transmitter, receiver aqui. A gente coloca o transmitter aqui. A gente clica com o receiver nele. A gente tem o canal 7. E é só ligar isso aqui em algum bloco posicionado, virado pra cima. Vamos colocar uma coisa aqui. E colocar ele viradinho assim. Teoricamente, ele é pra ligar. Porque ele tá recebendo redstone. Ele tá recebendo energia. Redstone ou desligou o negócio. Não, tá ligado. Por que que não tá funcionando? Deixa eu descobrir. Tá saindo energia daqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos brincar um pouquinho com o nosso amigo Morehead. A gente põe um desse. E um desse. A gente coloca esse cara aqui. Cara aqui. A gente pega a nossa ferramentinha. Teoricamente, agora ele vai ligar? Tá. Então, ele desligou. Tá, ele tá puxando energia. Isso é bom. Só não sei se... Ele tá cheio. Ah, é porque ele tá cheio. Mas, não funcionou ainda. Onde é que eu tenho que inserir esse sinal de redstone? Opa, tá ligado isso aqui. Ele tá ligado ou não tá? Uh, ele já tem o automode aqui. Que interessante. Hum, mas eu tô controlando a bateria lá. Mais fácil, né? Então, eu posso usar esse nome de redstone aqui. Mas, ó. Conselho. Se você não tiver uma bateria controlada que nem eu, você pode usar esse automode aqui. Ele vai falar que o reator vai esperar e ele vai startar quando tiver menos 70%. Aquilo lá que eu faço, ele já faz aqui. É mais fácil. Já tá integrado dentro do próprio bloco. O ponto é, onde é que eu tenho que inserir essa redstone pra isso funcionar? Será que tem que ser no meio? Fazer uma coisa aqui. Vamos forçar o sinal pra gente tentar ver se isso aqui tá funcionando. Ah. Ele acende a luzinha ali. Aí ele apaga a luzinha. Ah, interessante. Beleza. Funcionou aqui. Então, agora isso aqui está conectado, integrado já com o meu sistema. E assim que eu receber a redstone, funciona. Ou seja, eu acho que tem que ser aqui no meio o sinal. Senão ele não vai aceitar esse sinal. E sabe o que é mais engraçado? Tá pronto. Tá pronto. Tá automatizado já. Mais fácil. Ah, mas como é que foi tão rápido? Minha estrutura, minha base, já tá chegando no ponto que ela tá estruturada. Então, alguns sistemas e algumas coisas, eu posso usar coisas prontas. Ah, esse negócio é da redstone. Tá vendo? Esse negócio é da redstone, tava pronto. Eu só peguei o mesmo sinal que eu já usava pra controlar o outro reator e liguei ele. Criamos aqui um sistema secundário também e tudo mais. E isso aqui tá cheio, porque meu reator lá tá cheio. Mas conforme a gente for trabalhando, isso aqui não vai encher. Porque ele vai chegar no ponto e vai desligar rapidinho o reator por causa desse sinal de redstone. Eu vou aproveitar pra fazer dois carinhas esse aqui, porque eles vão gastar bastante energia. Eu errei numa coisa no último vídeo, galera. Eu falei do... Deixa eu fechar isso aqui primeiro. Mas eu falei que eu tava gastando muita energia porque eu tava produzindo os negócios. Mas na verdade, isso aqui, quando eu faço um novo, ele vem vazio. Ele tem um buffer interno, tá vendo? Esse aqui tem 10 milhões. E o que tava gastando muita energia era pra encher esses buffers internos. Porque esse aqui, ó, 4 milhões. Só que quando eu craftar ele pro mais avançado, ele vai zerar o buffer. Então ele vai ter que encher de novo esse buffer. E esse encher de novo o buffer que arregaça no negócio, tá ligado? Que nem aqui, ó, tá zerado, tá vendo? Zero de 10. Ou seja, nessa brincadeira aqui eu perdi 8 milhões de RF, entendeu? Aqui a gente vai começar a descarregar. Isso aqui vai começar a descarregar mais rápido ainda. Porque ele tá descarregando outra bateria. Mas aqui tem muito. Cara, tem 26 milhões de RF aqui armazenado, mano. É muita coisa, tá ligado? Tipo, esse reator, eu tô vendo 7.1 FE por tic, KFE por tic, mas eu tô achando estranho. Porque embaixo, 107.000 FE por tic. Ele fala que ele tem um Generating Factor de 7.1, mas ele gera 107.000. E eu tô achando que isso aqui já é 107.000 mesmo. Porque ele gera muito rápido. Eu não sei o que é Generating Factor. Eu sei que o Generating é o fato, pelo jeito. É 107.000 FE por tic. Ou seja, ele é muito forte, tá ligado? Tudo que eu falei dos reatores do pau não ser tão fortes. Não, eles são realmente fortes. E eu tava olhando o parâmetro errado. Só pra garantir uma coisinha aqui. Vamos setar isso aqui no lugar. No final das contas, galera. Basicamente, ficou 1 de esmeralda pra cá. 1 de esmeralda pra cá. E 7 de esmeralda pro meio. Pra gente fazer, tipo, esse Niotic aqui muito rápido. Então, o que eu vou mandar fazer? 2? Agora vai, hein, mano. Ó. Rapidaço, velho. Agora sim, hein. Tomatezamos o pau aqui de uma maneira eficiente. Com o reator bolado. E galera, eu acho que não vai gastar tanta coisa assim. Eu vou ter que ficar de olho nisso. Conforme a gente vai usando, minha base começando a gastar bastante bateria. Eu vou falar que esse reator aqui, na minha opinião, ele vai aguentar a base por um tempo. Mas mais pra frente, a ideia, como eu já disse, é trabalhar com os reatores do mecanismo. Ver se eu faço reator de fusão de novo. Não sei se eu vou fazer de fusão. Eu já vou partir pro de fissão direto. Eu não sei se dentro da progressão do mecanismo, ele precisa do reator de fusão ou não. Mas a ideia é mexer com o reator de... Priorizar o reator de fusão do mecanismo, que é o reator novo. E eu não sei quanto vai gerar energia. Mas, cara, vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente. De qualquer forma, eu quero trabalhar com a bateria do mecanismo nos próximos episódios. Então, provavelmente no próximo episódio mesmo, a gente vai começar a brincar com as torres. Porque pra fazer lítio, que é um dos materiais que eu preciso pra fazer a bateria, eu vou precisar das torres. Porque são as torres que fazem lítio. Então, nos próximos episódios aí, vai rolar lítiozinho. E, galera, é isso. É o que eu falei. Parece que é muito complicado, mas, mano, é fácil de automatizar esse negócio. Principalmente depois que você tá com a base estruturada. Conforme os vídeos vão passando, as lives vão passando, eu vou mostrando mais o funcionamento desse reator. Mas ele é bem facinho mesmo de automatizar. Uma ótima fonte de energia pra vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, como sempre, não se esquece de deixar o like, não se esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! 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 Fui!